Tudo bem, pessoal? Cris aqui falando com vocês. Hoje eu vou apresentar um Solimar fabricado pela Turiscar. Ele passou por uma grande reforma que a gente realizou nele, desde a pintura geral externa, a parte interna, papéis de paredes, essas coisas assim. Toda a casa foi toda revisadinha, está prontinho para usar. Vou apresentar agora ele para vocês. Então, ele foi montado sobre um chassi de 608, 608D. Ele tem ainda 6 mil quilos, o que significa que ele pode ser dirigido com habilitação B. Ele é turbinado e o freio dele já é estacionário. Então, ele tem aqui o todo de rolo. Ele possui fechamento, mas ele é um fechamento em L, ele não cobre uma das laterais. Mas para quem está acampando, às vezes pega um dia de chuva ou alguma coisa assim, é bem bacana, porque protege bastante ali a parte de baixo do todo, tá? Ele tem aqui uma bateria para casa. As túlias aqui para vocês terem uma ideia. Deste lado aqui ele tem o fechamento que eu comentei para vocês. O cabo de luz. Isso é uma coisa que nem sempre nos motorhomes o cabo de luz, assim como as mangueiras ele acompanha, tá, pessoal? Existem casos que o pessoal, o proprietário, vende um motorhome e compra outro. Então, ele retira alguns equipamentos para passar para o novo motorhome, tá? Aqui temos mais duas túlias também. Uma ali com a mangueira de detritos e outra com a mangueira do tanque de água servida. Aqui embaixo temos uma outra túlia para equipamentos de sinalização, pode guardar ferramentas, essas coisas assim. A pintura dele novinha, brilhando. Ele tem arco aquecedor de água de passagem automático já. Tá com 88 mil quilômetros. Na verdade é 87.964 quilômetros dados. Ele tem aqui na frente uma cadeirinha extra. Daqui a pouco se alguma criança quer sentar, alguém que, não sei, por alguma eventualidade quer sentar aqui na frente, tem possibilidade de pedão para dois passageiros sentarem aqui, tá? Está ali o freio dele. O chassi dele é o ano de 79. E a montagem da casa foi realizada pela Turiscar no ano de 1984. A porta dele é de partida. E esse daqui, então, é o interior dele. Aqui, logo na porta de entrada, ele tem um conversor, geral 12 volts. Vou ligar ela para ligar a iluminação interna. E ele tem acomodação, então, para seis pessoas, tá? Vou regular aqui a luminosidade dele. Ó, ele tem a cama sobre a cabine. Esse tampão que está ali em cima, ela é uma extensão para a mesa, tá, pessoal? Porque o proprietário, ele tem três filhos, então, ele aumentava a mesa para caber toda a família, tá? Vou mostrar aqui de novo o painel para vocês. Do lado de dentro. Ó, ele tem um rádio ali no painel, ventiladorzinho. E essa tampa aqui da cama superior, ela levanta, tá, pessoal? Então, facilita bastante o acesso. Aqui temos, então, a mesa. Ela se transforma, é o dinete, né? Ele se transforma em cama. Então, fica uma cama bem bacana. Os armários aéreos. Aqui temos mais um armário. Temos espera para TV. Ela tem antena Winnie Garra instalada, tá, pessoal? E tem duas esperas para TV. Uma aqui na sala e outra no quarto. E ele tem um pequeno freezer aqui também. Todo papel de parede que nós instalamos é novinho, tá? Tá? Cheirinho, ficou cheirinho de novo aqui. Aqui na cozinha. Colocamos granito. Água quente e fria na torneira. Fogão com top duas bocas. Temos aqui um micro-ondas. A clarabóia aqui na sala com mosquiteiro. Tá aqui a antena que eu comentei para vocês. E o que é legal, ele tem um ar-condicionado de teto aqui na sala, tá, pessoal? Então, ele funciona pelo motor. Então, em viagem, ele refrigera a serbente aqui. Temos aqui um refrigerador. E aqui temos o banheiro, então. Ele tem um vaso sanitário da Teforo, o Akomagic 4. Também colocamos granito aqui no banheiro. Uma torneira monocomando, né? E os armarinhos aqui. Os móveis estão realmente em muito bom estado de conservação, pessoal. Colocamos aqui uma porta em acrílico no box. O box todo ele em fibra. Aí tem uma bombinha d'água quente e fria, tá, pessoal? Tem aqui uma clarabóia também na ducha. E agora temos aqui o quarto que eu vou apresentar. Então, ele tem a cama contra a parede dos fundos. Pessoal que está curioso para saber a largura da cama de casal. Em média, os carros da Turiscar, eles têm 1,28m de largura. E 1,89m de comprimento, tá? Então, temos mais um ventiladorzinho aqui, 12 volts. Temos um ar-condicionado de parede aqui no quarto. Aqui está a espera para outra TV. Aqui um armário bem bacana. Borda-roupa. Prateleiras. Aqui embaixo é o mesmo sistema. E temos mais um armário aéreo aqui também. E aqui na cabeceira da cama tem mais um baú para guardar cobertas, roupa de cama, enfim. Tá, pessoal? Então, todo carro ele tem a iluminação 220 volts. Assim como ele tem 12 volts, que é a iluminação que eu estou usando agora para fazer o vídeo, tá? Estou só na bateria. E ele tem 8 metros de comprimento. Ele é um carro que fica num tamanho bem bacana, acomoda essas pessoas com conforto. Ele ainda é habilitação bem, então, pessoal. Isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal para receber as atualizações dele sempre. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou postar o antes e depois desse motor, como que ficou bem bacana. Deu bastante diferença. Dúvidas? Às vezes, o pessoal não consegue responder logo no WhatsApp. A gente tem muitos pedidos pelo WhatsApp. Então, se for alguma coisa urgente que vocês queiram logo ter um retorno, vocês podem, por favor, também nos ligar no nosso número fixo, no 51 356 1515. Um abraço e até a próxima.